Na zona sul, na zona sul, na zona sul Compromisso é tipo can, can, canter, can, câncer Ouça o que vou dizer, que vou dizer Hoje choveu nas espraiadas A polícia sai do pé, polícia sai do pé, sai do pé Mas mesmo assim os loucos aqui não sabem nada A polícia sai do pé, que eu vou dar um pé No rap é compromisso, não é viagem Esse papo é que esquisito, aqui só vontade Favela no canal, ali na zona sul, sempre o crime O rap é compromisso, não é viagem Esse papo é que esquisito, aqui só vontade Favela no canal, ali na zona sul, sempre o crime Tô montuado a estratégia, mas a minha quebrada Tenho um mano que vai levando e te criando Sem falha, não, não, não deixa rastro Segue só no sapatinho, conosco é mais embaixo Bola logo esse filhinho, bola logo esse filhinho E vê se fuma até umas horas Sem miséria, é tão verdinho Se você é aquilo, tá ligado no que eu digo Quando clareou pra ele é de cem grama meio quilo Mano, o cabelo é doce, um catador eficaz Com 136 já foi manchete de jornal, rapaz É respeitado lá no Brooklyn, tem ponta a ponta Tem várias broncas, mas tem lucro, aí só leva fama Hoje tem golfe, amanhã Passar de metal e gol Tem carvaz aquilígia, às vezes sete galo Exemplo do crime, eu não sei se é certo Quem tem o dentro de gesso, tromba, ele é o inferno Disse muitas vezes, não, não era o que queria Mas andava como queria, sustentava sua família Penderam barato de campana, algo constante que ele sente Na responsa não desanda, não pode tomar brides Insiste, persiste, impõe que é o piolho Mas eu nasço, é o terror, ele é o cara do morro Mente gatilhada, o álibi estudava Ao mesmo tempo registrava Aí, quem deixava as falhas? Dizendo que os manos que foram, ficou na memória Mas por aqui, só fizeram guerra toda hora Acontecimento, vem que é dela O crime não é pra ninguém Eu vejo só desvantagem Só ilude o personagem, é uma viagem A minha parte, não vou fazer pela metade Nunca é tarde, sabotagem Esta é a vantagem Zona Leste, peso, grita assim O rap é compromisso Não é viagem Esse papo é que é esquisito Aqui, só vontade Favela do canal Ali nas rodas Sou sempre O rap é compromisso Não é viagem Esse papo é que é esquisito Aqui, só vontade Favela do canal Ali nas rodas Sou sempre O dia a dia, então, não é fé de esperança E quando usava, é de aboada Longe das crianças, ele desblancha Tanto no campo ou na quadra Morreu mais um na sul É o boato, rolava Cabreiro Ligeiro Trepado e espeto Tamando ar Quer te abraçar Quer te jogar no inferno Com o tempo se envolveu Em várias áreas PNH, estraiada Conde, canão e piranga Zona Leste Oeste, Jaraguá e Caipas Mas é tio Quem viu? Viu O crime não é bom Viu Acionado Ativa mais de um mil Utilidades Na alternativa Se eu sei E vocês sabem É verdade Vai na fé Numa sorte Remenda alguma Cinca Foi descansando O revolver não se envolve Menor que Sem banca Sozinho Tipo o Zé Paulinho Atrás da missa de domingo Tava indo Rezar Se arrebendeu E essa vontade Aquela lá Ainda Tô devagar Façasse uma semana E tudo começava E no lugar que nasceu Na fama só aumentava Não era no barco Escopar Mas era o cara E pá Pão tabirão A promissão exige calma O crime é igual o rap O rap é minha alma Tente-se no chão Abaixe suas armas Porque o rap é compromissor Não é viagem O que se bate é que se sentou Que sabotagem Pra velha do padrão Além das horas Sou sem O rap é compromissor Não é viagem Se bate é que é esquisito Aqui sabotagem Favela Deu padrão Ali na zona Sou sem Hoje choveu Nas espraiadas A polícia sai do pé Polícia sai do pé Sai do pé Mas mesmo assim Os loucos aqui Não sabem nada A polícia sai do pé Que eu vou dar o pé Dá no rap Back 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 Que eu vou dar o pé Da do Favela